e Denimar. Gol! Da moral que o gol foi! Legal! Analisa pra mim, Lady Mosez, eu ainda faço uma tortura com ele. Analisa, Lady Mosez! É, golaço, né, golaço do Denimar, do Neto Baiano, claro. Crack de bola tem que respeitar. O grande jogo que vem fazendo o Neto Baiano e o Kazambala. E...